Então se embora, vai. A história dessa música aqui, o cara não deu valor na mulher dele. Um dia ele foi pro cabaré, chegou lá, a mulher dele tava lá com outro cara. Olha que história maluca. E assim. Ficou carente e perdeu a linha. E olha só aonde eu fui te encontrar. Saí com os amigos no fim de semana. Eu fui pro bordel procurar uma dama. E me surpreendi. E sendo essa que eu vi, minha mulher se esfregando em outro cara. Dançando quase nua, sem vergonha na cara. Perdi minha cabeça, parti pra agressão. Fui expulso da zona e apanhei que nem um cão. Depois da surra que levei, jogado na calçada. Em meio aos prantos percebi que eu não valia nada. E agora o povo só comenta, desta minha fama. A minha ex virou garota de programa. Saí com os amigos no fim de semana. Eu fui pro bordel procurar uma dama. E me surpreendi. E sendo essa que eu vi, minha mulher se esfregando em outro cara. Dançando quase nua, sem vergonha na cara. Perdi minha cabeça, parti pra agressão. Fui expulso da zona e apanhei que nem um cão. Depois da surra que levei, jogado na calçada. Em meio aos prantos percebi que eu não valia nada. E agora o povo só comenta, desta minha fama. A minha ex virou garota de programa. E agora o povo só comenta, desta minha fama. A minha ex virou garota de programa. Quem gostou dá um gritar. Valeu!